Ah, isso é ruim, porque não deixa fluir a criatividade dos nossos jovens. Será? Será que é ruim? Será que não valeu a pena ter estudado? Será que não valeu a pena ter buscado o médico? A minha turma do colégio militar deu médicos, deu engenheiros, deu advogados, deu promotores de justiça. A minha turma do colégio militar deu alunos que entravam na Academia Militar das Aguas Negras, na Academia da Força Aérea, na Escola Naval. Engenheiros e se graduaram do Instituto Militar de Jair e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A minha turma do colégio militar fez três ministros de Estado. Um ministro do Tribunal de Contas da União, um governador do Estado de São Paulo. Aplausos 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 Aplausos